Nunes, você tem quatro gols no campeonato, ainda sonha com a artilharia da competição? O principal objetivo, claro, que foi conquistado, que é o acesso. Agora tem a disputa pelo título, mas se o Botafogo passar, serão mais quatro jogos aí, né? Você pensa em, de repente, brigar pela artilharia? Cara, eu, desde o momento que eu cheguei aqui, eu deixei a artilharia em segundo plano, né? Meu objetivo maior foi o acesso. Sempre foi o acesso, sempre pensei no coletivo. Claro que eu gostaria de estar com mais gols, né? Gosto de fazer gols, necessito dos gols, mas o objetivo maior foi alcançado, que foi aquilo que eu coloquei. Desde quando eu cheguei aqui, eu coloquei que não teria vaidade e que o objetivo maior seria o acesso. Conquistamos. Também não valeria de nada eu ser artilheiro da competição e meu time fora. Eu ia estar bem, mas coletivamente para o clube não ia ser bom. Então, acho que dentro do que a gente planejou, dentro do que a gente combinou, foi tudo bem. Agora vamos ver esses jogos aí, fazer o máximo de gol possível para terminar o ano bem. Bom, vem aí o Remo, né? Que faz uma das melhores campanhas do Campeonato Brasileiro da Série D. E, assim como o Botafogo, tem uma das maiores médias de público do campeonato, né? Como que você vê esse confronto aí entre essas duas equipes, duas grandes torcidas? Cara, primeiro, a gente está acostumado com isso, né? Você pegar o melhor da competição, você pegar o segundo melhor da competição e agora vamos pegar o terceiro melhor. A gente está acostumado com isso. A gente cresceu na hora certa. Muitas dessas equipes que a gente enfrentou começou muito bem, mas na reta final a gente viu o que aconteceu. E nossa equipe está na crescente, ainda temos muito o que crescer na competição, ainda temos uma decisão contra o Remo. Se Deus quiser, vamos passar e vamos em busca desse título aí. É difícil, jogar lá é difícil. Eu não conheço muito da equipe do Remo, mas pelo que falam, é uma equipe muito forte, fisicamente também. Jogar lá é muito difícil, é uma pressão, eles enchem o estádio, mas acho que se a gente fizer, igual a gente fez esses dois jogos do mata-mata e fazer o dever de casa, a gente tem tudo para conseguir a vaga. O mais importante para a gente vai ser esse jogo aqui. Esse jogo dentro de casa define tudo, como definiu contra o Crack e contra o São Caetano. Então, eu tenho certeza que se a gente fizer um bom jogo aqui e conseguir um resultado legal, a gente consegue segurar eles lá. Nunes, falando justamente do São Caetano, pelas quartas de final você entrou, teve a oportunidade de fazer gol. A torcida acreditou, depositou confiança muito boa em você. Você acabou não excedendo a expectativa da torcida. Como você avalia a sua participação nas quartas de final pelo Botafogo? Bom, primeiro, em termos de fazer gols, eu tive o pênalti, que não converti. Como tive um pênalti também que converti, que se eu não tivesse convertido, a gente estaria fora. Então, fica elas por elas. E briguei bastante, lutei. O time não é feito só de mim, não. O time não depende de mim. O time é um grupo, é um coletivo. Então, se eu não faço gol, o França tem que fazer, o Vitinho tem que fazer, o Samuel tem que fazer, está jogando na frente, o Canela, como o César fez e o Caio. Então, aqui não é um jogador só, não. Aqui é um grupo. Não tem esse negócio de analisar. É um desempenho, o bom ou o ruim de todo mundo. Ganhou, ganha todo mundo, perde todo mundo. E o acesso veio porque o grupo é fechado. Tanto quem joga, tanto quem não está jogando, quem está apoiando. Então, a nota, não só para mim, mas para todos do grupo que fez parte desse acesso, é 10. Porque a gente alcançou o objetivo. Se não tivesse, também não ia servir ninguém. Então, não tem que analisar nada. Quem tem que analisar é o treinador. Ele que sabe o que está acontecendo e o grupo. O grupo sabe o jogador, onde ele é importante, onde ele está ajudando, onde ele não está. E o nosso grupo é inteligente e sabe cobrar bastante isso. Agora, você pega o Remo agora no próximo domingo, a expectativa está em alta? Sempre. Se eu não tivesse, também, eu conversaria com o meu treinador e ia falar para ele que eu não queria jogar, porque o objetivo já foi alcançado. A gente traçou, no começo da competição, que o maior prêmio, que o título para a gente seria o acesso. Conquistamos, mas a gente acaba se empolgando com a torcida, com a nossa diretoria, que quer o título. Então, a gente acaba motivando a gente mais. O nosso objetivo era o acesso, a gente não tinha em mente o título. Mas, como esse acesso veio num momento muito bom para a gente, a gente agora sim pensa em título. Já comemoramos o que tinha para comemorar, agora é voltar com os pés no chão, voltar com a seriedade para tentar esse título. Até em cima disso, Nunes, o Botafogo entra mais relaxado, relaxado no bom sentido, né? Sem aquele peso nas costas, mesmo tendo a intenção de brigar pelo título do campeonato, mas entra sem aquela responsabilidade de ter que, a todo custo, conquistar o acesso que era, como você disse, o grande objetivo. Sai aquele peso nas costas, o Botafogo joga um pouco mais tranquilo, mais aliviado ou não? Claro. A gente tinha um peso muito, muito grande nas nossas costas, né? Pelo fato do Botafogo estar buscando esse acesso já há muito tempo. Era um momento muito bom, era uma oportunidade que, de repente, mais para frente poderia se tornar mais difícil de conseguir essa vaga para a Série D, de estar buscando uma vaga na Série C. Então, esse era o momento. O time foi montado para isso, a expectativa toda da diretoria e da torcida. Antes de começar a competição, todo mundo falava que o nosso time era o melhor da competição, que é subir com o pé nas costas. E não foi o que aconteceu. Então, criou-se uma expectativa, criou-se uma responsabilidade muito grande para a gente. E com esse acesso, quero ou não, tira um peso, né? Tira um peso das costas da gente, porque a gente correspondeu às expectativas, e alcançamos os objetivos. E agora é trabalhar tranquilo, né? Porque o pior já passou e agora é festa. Vamos jogar para cima, vamos jogar com alegria e vamos buscar esse título aí, que vai ser bom para a gente também. Para finalizar, da minha parte, já pensa no Paulistão, Nunes? Agora que o Botafogo já subiu, já pensa no Paulistão, fica no Botafogo, vai disputar o Campeonato Paulista pelo Botafogo? Bom, penso sim, eu tenho contrato, tem o Paulista, né? É uma competição que eu sempre gosto de jogar, mesmo porque eu não tenho essa loucura que é a Série D. Eu, particularmente, sofri muito na Série D, tive muita dificuldade, porque não estou acostumado a jogar uma Série D, nunca joguei. E é muito complicado, para quem acha que é fácil, sim. Para quem está acostumado, pode até ser que sim. Mas eu nunca disputei, eu não sabia como é que era. E quem está de fora acha que é fácil, mas é muito difícil, a qualidade técnica é muito baixa, é muito contato, é muita porrada, é muito chutão. E o Paulista já é diferente, já você pega jogadores de qualidade, você encontra times de qualidade, campo bom. Então, para a gente é muito bom, ainda mais para a gente ali na frente. Não tem tanta porrada, você tem o contato de si, mas não tem aquela loucura de você dominar, tomar soco na cara e tomar cotovelado e campo ruim. Então, eu acho que, nesse sentido de qualidade, o Paulista é muito melhor, é muito mais fácil para se jogar do que a Série D, porque a Série D não tem condições, cara. É algo que passou, foi bom subir, mas espero nunca mais disputar uma Série D, porque não é fácil não, cara, é difícil. É algo que passou, foi bom subir, mas não tem condições, cara. É algo que passou, foi bom subir, mas não tem condições, cara.